É noite, magia, minha inspiração, brilhar no céu a estrela que... Curtindo a festa, a gente vai dar uma paradinha para conversar com mais um apoiador, a Elke, que é responsável, é gerente institucional da Rodrimar, e que foi importantíssimo para nós, Elke, a parceria com a Rodrimar, esse apoio, na realidade, o patrocínio da Rodrimar. Eu, na festa, comentei, na hora que eu estava falando no discurso, eu falei da Graziella, como ela foi querida, e a hora que eu liguei para ela, eu falei, Grazie, poxa, você não pode dar uma força para a gente? Ela, não, claro, já rapidamente eu recebi o seu e-mail, do Carvalhal, enfim. Toda a empresa, a gente viu a alegria de vocês, o pessoal, você mandando e-mail, tomara que vocês consigam tantos outros parceiros. E aí a gente fala, uma empresa do Porto, que às vezes a gente pensa que está com foco nos seus negócios, uma empresa do Porto, da Rodrimar, e que não, tem toda uma responsabilidade social, tem todo um carinho com a nossa cidade. Eu queria agradecer, em nome do Amigo de Antônio, em nome do Santuário do Valongo, a parceria de vocês para a realização da nossa festa. É, justamente por estarmos aqui pertinho do Santuário, né, somos abençoados por Santo Antônio também, né, o Grupo Rodrimar, o nosso recinto alfandegado, fica aqui, pertinho, e tem tudo a ver com o Porto também, né, como não, né. E parte da preservação da história de Santos, a Rodrimar faz questão também de apoiar esse tipo de evento e de apoio, patrocinar a cultura e tudo o que faça com que o crescimento do centro ocorra, né, porque o nosso projeto está indo aí. Vamos crescer, vamos fazer todo mundo olhar para o centro e vamos fazer a cidade olhar para a vocação de Santos, que é o quê? Que é o Porto. Então, foi uma forma da gente também ajudar o Santo Antônio, que nos abençoa diariamente, né, e também... E está daqui olhando para vocês. Olhando para a gente aqui, está bem pertinho. Olha, você estava me falando, quando você entrava aqui, que você é super devota de Santo Antônio, né, E aí, falando da beleza do santuário e a importância, quando a gente fala da importância da Rodrimar ter apoiado a festa, porque minimizou os nossos custos, né, a gente teve tantos outros parceiros, a CODESP foi nossa patrocinadora máster, a Estação Santos que cedeu espaço, as pessoas que cederam o seu trabalho, né, voluntariamente, para que a gente pudesse ter uma receita, nós estamos gravando hoje na Ordem, né, na capela aqui da Ordem, que é um espaço que precisa ser todo reformado, reformulado, e aí tem todo um custo, então nós queríamos que a festa desse esse lucro para que a gente pudesse realmente manter as portas do santuário aberto. Então é por isso que a gente fala da importância de empresas como a Rodrimar e a família, né, greco, que tem esse olhar todo voltado para a benemerência, para a responsabilidade social e ecológica também. Ecológica, com certeza, não vamos deixar de falar da ecologia, né, e o Grupo Rodrimar, há oito anos, nós temos uma parceria com o Grupo Tribuna, TV e Jornal, né, na TV Tribuna a gente tem o Patrimônio e Ecologia, né, que busca fazer com que a conscientização das pessoas para que preservem o meio ambiente, né, e os pequenininhos, nós estamos percebendo pelo lixo no lixo, que são eles que conscientizam os seus pais. Ah, isso sem dúvida dá bronca, puxa a orelha, tem que lavar, tem que jogar, separar o lixo. Não joga o óleo na cozinha, eles colocam nas garrafas pets, então tem coisas assim que a gente hoje vê que realmente quem vai salvar o nosso planeta são as crianças, né, então é muito prazeroso para o Grupo Rodrimar poder ajudar, né. São dois projetos na área ambiental. Sim, é, o Patrimônio e Ecologia é o lixo no lixo, tá, já há oito anos, né, e temos, sempre a gente está continuando, renovando, porque a gente vê realmente o sucesso, tá, e porque isso faz bem, não só para o Grupo Rodrimar, e para a conscientização de toda a cidade, de todo, as pessoas têm que olhar para o mundo, como quem diz, olha, o mundo está acabando, está acabando, você vê que o calor que está hoje, a gente nunca sentiu um calor desse jeito, 40 graus, a gente sente 40 graus, né, por quê? Porque a gente não tem a consciência de que o mundo, se a gente não preservar, ele já vai acabar de qualquer jeito, né, mas vamos preservar para a gente ter uma vida bem melhor. E é muito bom trabalhar com as crianças, né, porque elas absorvem, são umas esponjinhas, elas pegam toda a informação e saem puxando a orelha mesmo. Ó, só para você ter uma ideia, a gente teve uma campanha de arrecadação de garrafas pets, a quantidade era do tamanho do Monte Serrar, que a gente conseguiu arrecadar, você acredita? Mentir! Verdade, foi muito legal, isso foi indo... Aqui o santuário é o que tem um projeto da Pastora da Criança, que são as vassouras e as escovinhas de banheiro, feitas com garrafa pet também, a comunidade toda tem essa preocupação, na igreja é solicitada as garrafas pets, eles fazem as vassouras, vendem para as empresas, a vassoura é maravilhosa, né, as escovinhas funcionam aqui dentro, quer dizer, quanta coisa dá para se fazer, né? Com certeza, com a gente parando, pensando e tendo consciência de não jogar fora coisas que você consiga reciclar, nossa, a gente muda o nosso mundo, a gente muda o nosso mundinho e mudando o mundinho das pessoas, a gente vai juntos mudar o mundo de todos. Olha, eu queria agradecer mais uma vez, em nome do grupo Amigas de Antônio, em nome dos santuários, Santo Antônio do Valongo, tenho a certeza que esse seria o agradecimento do reitor, Frei André e todos os outros freis daqui, manda um beijo muito grande para a Grazi, porque ela foi muito carinhosa conosco, para você, para todos do grupo Rodrimar, foi muito bom poder ter vocês lá no nosso banner. Nada, obrigada a você e conte com a gente, tá? Obrigada, e vamos continuar vendo a festa, então. Bom, eu vou conversar com o amigo José Carlos da Limpo Center, ele que está sempre no Santuário do Valongo, já há muitos anos, nosso amigão, né, Zé? E nessa festa, você não podia faltar, aniversário 372 anos do Santuário, foi um dos colaboradores também, através da Limpo Center, da Rally. Zé, como é que é estar comemorando hoje com os amigos, você que é da comunidade também do Valongo, está sempre lá com a gente? Olha, Fernanda, é mais que um prazer, é uma honra realmente participar da comunidade do Valongo. A gente batalha juntos, né, nós batalhamos juntos por essa comunidade, por esse Santuário há muito tempo, é realmente uma honra estar aqui junto com vocês, participando dessa emoção. Olha, 372 anos e 25 anos do Santuário, jubileu esse ano, né? E você, quanto tempo você já está lá com a gente, não falou? Olha, os 372 eu não estou, mas os 25 do Santuário, eu acredito que há quase 20 nós estamos juntos. Que delícia, né? Muito bom, muito bom. A gente encontra todo o conforto, né, a energia. O espaço do Valongo, o Valongo em si, é como a praia da nossa cidade, é um espaço democrático, é um espaço onde você não precisa perguntar quem é quem, todos somos importantes lá. É verdade, é verdade. Você falou bem a verdade mesmo, aquele espaço é único. Queria agradecer a parceria da Limp Center, da Rally, tanto a autoescola quanto a corretora, que agora tem a corretora de seguros da Rally, as empresas crescendo. Agradecer muito, porque você, sempre que o Santuário solicita, você está ali nos ajudando. Obrigado por mais essa colaboração, para que a festa pudesse ter realmente essa cara, né? Olha, eu que agradeço, porque na realidade o privilégio está sempre na mão de quem dá e não de quem recebe. Eu que tenho que agradecer sempre a oportunidade de poder participar junto com vocês. Muito obrigado. Bom, o programa no ar está acabando. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento especial a todos os colaboradores que proporcionaram para nós a oportunidade de realizar um evento tão lindo como essa festa do Santuário do Valongo, a Estação Santos, que cedeu espaço, e todos esses patrocinadores que você viu durante o programa, né? Que colaboraram de alguma forma, direto ou indireto, através da prestação de serviço, né? Oferecendo o que a pessoa pode oferecer, que é o seu serviço, ou através de patrocínios mesmo, assim como a CODESP, que foi nosso patrocinador Master, Porto Seguro, Rali, Libra, Rodrimar, enfim, todas essas empresas que de alguma forma nos ajudaram e colaboraram para essa festa. Agradecer também cada um que comprou o seu convite, que esteve lá com a gente na festa de aniversário do Santuário do Valongo. A comunidade pôde estar conferindo junto essa festa linda. Agradecer ao Frei André, né? Que acreditou mais uma vez e nos deu carta branca para poder realizar esse grande evento. A Valdelice que me ajudou muito, né? E ao grupo, claro, Amigos de Antônio. Para nós foi muito especial essa festa. O grupo Amigos de Antônio se reuniu mais uma vez para organizar mais um grande evento em prol do Santuário do Valongo. E esse com uma pitada um pouquinho mais especial, porque afinal de contas era um grande sonho do meu pai. Um pouquinho antes dele falecer, ele pediu para o Frei André para poder realizar esse evento. E nós fizemos isso para você, viu, pai? Essa festa também foi para você. Então, para a gente foi uma emoção muito grande essa festa de aniversário do Santuário do Valongo. E aí eu queria agradecer a família maravilhosa que eu tenho, minha mãe, minha tia, meu marido, né? E toda a minha equipe que trabalhou para caramba para que essa festa acontecesse da melhor forma possível. Me despeço de você. Beijo enorme no seu coração e conto com você no próximo domingo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal Legendas por Quintal